Sem se envolver, só prazer Ela quer viver no amanhecer Registrei, gravei no HD Sem plano B, Karate Suco na mente, vem derreter Só lazer, plate 5G Sem se envolver, só prazer Ela quer viver no amanhecer Registrei, gravei no HD Sem plano B, Karate Suco na mente, vem derreter Só lazer, plate 5G Essa galera fumando demais Todas as noites encontro sinais Rodo o piano parecendo tais Todas as mãos serão imortais Não vai me curar band-aid Não sou de conta vitória Ratos que querem meu queijo Porcos correndo no Corsa Achando que é fácil, não vai de bolo Caminhos e atalhos me atrapalhando Seus olhos brilhavam, eu tava louco Pra quem não tem nada, a metade é duro O tempo é mais calmo nesse tíbulo Passamos a tarde vendo algo duro Passeando em tempos tão promissores Quero sentir os sabores Alguém diz pra ela que já pode vir buscar Alguém diz pra ela que já devolveram o brilho da lua Avisa pra ela que o carro tá louco Que a firma tá forte, os beats tá quente Ainda eu tô largando umas rimas na rua E foi nesse frio, dropou mais uma Já veio no clipe, matéria na capa Com chamas na lupa, num canto da Lapa, uau, uau, uau Foi cinco minutos pra degustar E se eu fui pra rua, tô pra trampar Só volto pra casa se for com uma nova Mulher eu tô tipo Beetlejuice Baby, I don't know, eu já te disse Não sei o que vai ser do amanhã Só espero que passe toda essa crise E algum dia desço no feat Quem sabe nós bomba esse hit E segue luxando com dois abalão nesse kit Sem se envolver, só prazer Ela quer viver Pra amanhecer, registrei Gravei no HD Sem plano B, Karate Suco na mente Vem derreter, só lazer Plante 5G Sem se envolver, só prazer Ela quer viver Pra amanhecer, registrei Gravei no HD Sem plano B, Karate Suco na mente Vem derreter, só lazer Plante 5G Arctate Suco na mente E aí E aí E aí O que é isso?